Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores acedos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor Gabriel Alcântara e o seu livro Melodias do Meu Silêncio. Gabriel Alcântara mora no Rio de Janeiro, tem 18 anos e seu escritor favorito é Vitor Martins. Já o seu livro chamado Melodias do Meu Silêncio, o jovem Kelsey Allen tem o poder de ver o futuro e descobre que um conhecido morrerá em breve. A história se passa na cidade fictícia de Shamrock, situada nos Estados Unidos. Ela é conhecida por seu grande festival de Halloween e sua cultura é envolta por lendas e mistérios. Kelsey conhece Andrew em um trabalho da escola sobre a história da cidade e sem querer descobre que o garoto irá morrer. Enquanto o grupo decide investigar as lendas, Kelsey se aproxima cada vez mais de Andrew e precisa lidar com traumas passados para poder aproveitar essa amizade enquanto a morte não chega. Ou será que ele se revelará contra o destino? E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Melodias do Meu Silêncio. Abre aspas. Contemplo os arredores. Uma tragédia grega. Essa cena me perturba. Meus pensamentos me questionam e me induzem. Eles tentam ser o anjo no meu ombro. Impossível. Eles fazem parte de mim e não sou um anjo. Ergo a minha mão em direção a ele e ignoro o resto. Fecho os olhos e ao abrir estou no abismo de novo. Andrew está estirado no chão da mesma forma. Vou matá-lo se deixá-lo sozinho? Poderia eu não ser o demônio dessa vez? Fecha aspas. O livro está à venda no site da Amazon ou pelo Instagram do autor. Você também pode lê-lo pelo Kindle Ilimitado. Para quem quiser conhecer mais sobre o escritor e o seu trabalho literário, o Instagram é arroba gabriel.alcantara08 Muito bem, livro falado, escritor comentado e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram, voltado para entrevistas. O projeto que gera resultados já teve mais de 500 autores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram moniquemm18 para mais informações. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.